Olá Franca, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou apresentar essa casa que está aparecendo na tela do seu celular. Olha que fachada linda. É uma parede bege, sei lá, uma cor bonita. Linda, né? Um portão preto. Vamos entrar ali para a gente conhecer, pessoal. Aqui tem um jardim, olha que fofinho. Com umas pedras brancas, um cascalho. Aqui já está com o interfone instalado. Vamos lá, eu estou aqui na cidade de Franca, no Primo Meneghete 2. Aquela é minha colega Brida, ela vai danar comigo. Vamos lá. Aqui tem uma área de claridade, ali tem um vidro. Esse vidro aqui dá claridade para a área externa e também para a garagem. Olha só a vista que eu tenho aqui. Aqui se você quiser fazer piscina, se você quiser fazer a casinha do cachorro, aqui é um salãozinho de festa, gente. Olha só. Muito bom. A garagem cabe dois carros, mas aquele espaço ali, dependendo, cabe mais dois ali também. Aqui tem o espaço gourmet, né? Do lado tem um banheiro. Olha aí. Banheiro para atender o espaço gourmet. Se você fazer um churrasco, você tem a sua privacidade aqui, olha. A churrasqueira, imagina você assando uma picanha aqui, gente. Bom demais, não é? Está vendo essa parede aqui? Isso aqui é tudo porcelanato, viu gente? Olha aqui. Isso aqui é porcelanato, olha. Olha que linda essa iluminação, essa lâmpada. Eu estou usando muito hoje, né? Gente, eu preciso de vocês. Preciso que vocês vão lá no YouTube e escrevem no meu canal, viu gente? Eu vou deixar aqui embaixo, aqui. Por favor, se puderem fazer isso, perder dois minutos da vida de vocês, agradeço. Bom, vamos continuar. Aqui é a sala. Esse vidro aqui é um vidro que dá claridade para a sala. É alto, pé direito aqui. É enorme, gente. Olha só. Pé direito super alto. Essa parede está com cimento queimado. Tem um lustre maravilhoso aqui, ó. E essa casa, gente, hoje usa-se muito projetos com ambientes integrados. Essa casa já não temos isso. Nós temos a sala totalmente separada aqui, grande, com pé direito alta. Aqui tem um porcelanato brilho. Olha esse porcelanato, gente. Maravilhoso, não é? E aqui a cozinha separadinha, para quem gosta de cozinha separada. O interfone posicionado aqui. Já deixou aqui as pedras para você colocar os armários planejados, o espaço da geladeira. Aqui para você pôr o cooktop. Olha que beleza, ó. Essa faixa aqui, onde está ali a tomada da coifa. Tem uma janela do lado da cozinha, que eu gosto muito para dar ventilação. E aonde que é o varal da casa. Aqui a lavanderia e aqui o varal, né? Onde você faz o varal da casa. E ali a casinha do gás. E essa pintura aqui, gente, é tudo bramato. Não, desculpa. Grafiato. Vamos lá ver a área íntima da casa. O terreno aqui, gente, tem 180 metros. E tem mais ou menos aí uns 130, 140 de construção. Esse porcelanato é muito bonito. O banheiro social é esse aqui. Já está com box, nicho esculpido. Lindo, não é? Perfeito, olha só. Pira, cuba sobreposta. E aqui são os dormitórios. Esse é o primeiro dormitório. Com o porcelanato amadeirado. Janelas em alumínio. Aqui uma área de claridade. Fica entre os quartos para dar ventilação para essas duas janelas. E claridade. E aqui é a suíte principal. Mas não, deixa a suíte por último. Vamos aqui nesse outro banheiro. Olha aqui, gente. Deixou o espaço para fazer o guarda-roupa aqui já. Segundo dormitório. Olha a vista do corredor. E o closet. E a suíte master. Também com espaço aqui. Janelas em alumínio. E o closet. Pera aí, Ana Carla. Eu te ligo. Meu celular já está tocando. O closet não, desculpa. A suíte, que é esse aqui. Pessoal, essa casa está à venda na cidade de Franca. Me chama, gente. Vamos conversar. Vamos falar de financiamento. Faz um favor para mim. Se você estiver no Instagram, vai lá no YouTube. Escreve o meu canal. Se você estiver no YouTube, vai no Instagram e me segue. Eu preciso de vocês. Gente, me chama. Vamos bater um café. Vamos conversar. Vamos encontrar. Muito obrigado por assistir mais um vídeo meu, gente. Fique com Deus. Até o próximo. Tchau.